De volta, gente. Vai pra lá, vai pra lá. Sabe Maria, muita gente. Boa, que ult maravilhosa. Que ult. Não, essa ult foi sensacional. Foi algo esplêndido. Meu Deus do céu, velho. Como é que eu dei uma ult? Pra trás, velho. Eu mirei. Você tá vendo que esse stagger até é bugado, velho. Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos tem aqui reidoscoins.com.br